Música Paz e Deus, tudo bem com vocês? Espero que sim, para você que não me conhece, eu chamo Claudimar canal Claudimar Bass, tomamos o ônibus nossa viagem saiu no terminal Padre Pelage, vamos até o terminal Praça A ônibus urbanos articulados 100% elétricos pertencem a nova frota de ônibus do governo de Goiás governo de Goiás prevê uma aquisição de compra de ônibus 150 ônibus elétricos e 1020 ônibus a diesel está em fato teste no eixo Ayangueira período 90 dias possui uma capacidade para carregar 66 pessoas sentadas e 88 em pé o veículo tem autonomia de rodar 250 km vai depender das condições do asfalto na rua ou avenida onde vai circular o veículo possui ar condicionado internet, wifi, câmera de segurança 23 metros de comprimento pessoal até final do ano com a ajuda de Deus e peço cada um de vocês por favor me ajuda que atinge uma meta de mil inscritos e quatro mil horas comente no vídeo, deixe o like e você que não é inscrito se inscreva no canal e se inscreva no canal e aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.